Semi novo com qualidade é na Saval em Praia Grande, certo Saulo? Isso mesmo, dá uma olhada na oportunidade. Creta Atitude 2018 com 30 mil quilômetros, único dono. Raridade, hein? Esse outro é um Jeep Renegade Sport 2018 também, impecável. E por último, um Compass Limit S Diesel 4x4, top de linha, impecável. Vem pra Saval pra ver as oportunidades daqui.